Fala pessoal, canal EDC Defensa Oficial na área para mais um vídeo e hoje eu tô trazendo especialmente aqui para vocês o top 3 lanternas táticas atualizadas da minha coleção. Eu já fiz esse vídeo um tempo atrás aí, só que eu atualizei o modelo aí de lanterna tática e eu tô trazendo um modelo novo nesse top 3 aqui. Tenho testado, utilizado essas lanternas aí de forma tática constantemente e posso afirmar que são excelentes lanternas com excelente custo-benefício. Eu já fiz review dessas três lanternas que estão na tela aí para vocês, já fiz review detalhado e completo de cada uma delas. Eu vou deixar o link do vídeo review de cada uma delas no primeiro comentário na descrição desse vídeo para você assistir depois. Aqui eu vou fazer um comparativo entre as três lanternas mais resumido, vou mostrar um pouco de cada uma, e é o meu top 3 de lanternas táticas atualmente. Para você que não conhece ainda o canal EDC Defensa Oficial, seja bem-vindo por aqui. Se você já é de casa, deixa seu like e se inscreve. Se inscreve aqui no canal EDC Defensa Oficial. O melhor conteúdo sobre lanternas e EDC do YouTube está aqui no canal EDC Defensa Oficial. Se inscreve, deixa seu like e comenta aí. Me diz qual lanterna tática você usa, beleza? E bora para o vídeo. Pessoal, antes de eu mostrar essas três lanternas aí, eu quero fazer uma menção honrosa para três modelos de lanternas que eu não tenho aqui na minha coleção, que eu conheço e são excelentes lanternas de altíssima qualidade, lanternas táticas para uso tático policial, que são dois modelos da Nightcore, que eu vou colocar aí na tela para vocês agora, que é o modelo P10-X e a Nightcore P20-X. Nightcore P10-X e Nightcore P20-X. Está aparecendo na tela aí para vocês agora. É uma menção honrosa, primeiro, sobre essas duas lanternas aí da Nightcore. Para quem não conhece, que eu acho difícil alguém não conhecer, a Nightcore. É uma das melhores, se não a melhor marca de lanternas do mundo, de altíssima e excelente qualidade. Faz lanternas assim, que tem um nível de excelência incrível. E essas duas lanternas aí, a P10-X e a P20-X, são lanternas táticas, voltadas para o uso tático, de altíssima qualidade, que eu ainda quero adquirir pelo menos uma delas para trazer review aqui para vocês. Porém, eu já quero deixá-las como menção honrosa aí. Caso vocês se interessem em comprar elas, pode comprar sem medo pelo link que eu vou deixar aí do AliExpress das duas. São lanternas com 4.000 lumens de potência, com dois botões, o botão tático, o botão da troca de mods na cauda da lanterna, botão dedicado para o estrobo e acionamento turbo em 4.000 lumens de forma tática e momentânea. São lanternas com a prova d'água, resistente à queda, com garantia, altíssima qualidade. Somente a Nightcore entrega uma qualidade tão alta assim de lanternas que as outras marcas também entregam, mas a Nightcore realmente está um degrau acima. Então eu vou deixar o link dessas duas lanternas aí lá do AliExpress para você conferir depois desse vídeo. Mesmo não tendo elas aqui, eu posso afirmar para vocês que vale muito a pena. Elas são um pouco mais caras porque a Nightcore tem um nome mais mais alto no mundo de lanternas. Então realmente são lanternas um pouco mais caras do que as lanternas que eu vou mostrar aqui no vídeo, beleza? Mas depois você confere também elas lá no AliExpress, beleza? Vou deixar o link para você acessar aí depois. A próxima lanterna aí que eu vou fazer uma menção honrosa, vou botar na tela, é uma lanterna da Claros, uma lanterna tática também, com botão dedicado ao estrobo, botão dedicado também aí, tático, momentâneo, na cauda da lanterna, que facilita muito para o uso tático no modo turbo, que é a XT11 GT Pro versão 2.0, com 3.300 lumens. Eu vou deixar o link da Shopping dela para você dar uma conferida nela também depois, beleza? Feita essas menções honrosas aí, vamos para as lanternas que eu tenho aqui na minha coleção, que também são excelentes lanternas. Assiste esse vídeo até o final, está imperdível, não sai do vídeo, assiste até o final, porque eu vou fazer um comparativo de cada uma delas e vocês vão se surpreender, beleza? Também vou deixar o link de cada uma dessas lanternas que eu tenho aqui na minha coleção, para vocês aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu comprei todas elas lá no AliExpress, com excelente custo-benefício, são marcas de alta qualidade também, com ótimo, ótimo custo-benefício, entregam a mesma coisa que uma Nightcore, com uma Claros, uma Fênix entrega, por um preço menor e com grande excelência, com alta qualidade também. Vale muito a pena. Quem conhece essas marcas aqui, Urcus, Trustfire e Solfern, sabe do que eu estou falando. Eu já fiz o review dessas três lanternas aqui e vou deixar o vídeo review delas aí para você assistir completo depois também, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, pela que você se interessar mais aqui, você assiste depois, ou assiste das três se quiser. Aqui vai ser só um vídeo comparativo, um resumo de cada uma, mas assiste até o final, para você saber um pouco de cada uma delas aí, saber melhor, saber mais sobre elas, beleza? Bom, aqui eu estou trazendo então, Urcus FC-12, Trustfire T21R e Solfern SP-35T. São esses três modelos atualizados de lanternas táticas que eu possuo na minha coleção atualmente. Eu vou começar aqui pela Urcus FC-12, que é esta lanterna aqui, uma lanterna excelente, muito vendida. Essa marca Urcus, ela pertence à marca Solfern, é uma subsidiária da Solfern, para quem não sabe, é uma marca de altíssima qualidade e excelente custo-benefício. Essa lanterna aqui é a mais barata dessas três que eu estou mostrando aqui para vocês. Hoje, atualmente, ela está custando aí na faixa de R$140,00 a R$150,00, R$160,00 no máximo. Vem completa, com o kit completo, com bateria, com carregamento USB do tipo C, o que facilita muito, uma lanterna bem moderna. Tem 2.000 lumens de potência. Vem com o clipe resistente a quedas até um metro de altura e a prova d'água até dois metros de profundidade. Ela é IPX8. Lanterna tática, com 2.000 lumens, como eu falei. Aqui o botão de troca de modos, aqui o botão tático na cauda da lanterna. Tem o acionamento momentâneo também. Porém, este modelo aqui, da FC-12, é um modelo antigo, foi o primeiro modelo lançado que eu possuo. E isso é algo que eu já quero falar faz tempo em vídeo, porque quando eu fiz o review dessa lanterna aqui, é a primeira versão dela. Existe uma segunda versão dela que foi atualizada. E isso eu quero explicar nesse vídeo aqui para vocês. Quando eu comprei essa lanterna, a primeira versão dela, ela vinha sem a possibilidade de você acionar o estrobo pelo botão tático da lanterna, somente aqui no botão lateral. E também você não conseguia acionar o modo turbo, memorizar o modo turbo para acionar de forma momentânea, de forma tática nela, o que era muito ruim nessa parte da lanterna? A lanterna é excelente, mas os acionamentos dela não eram os acionamentos ideais para uma lanterna tática. Então, o que a Urcus fez? A Urcus atualizou as novas lanternas, os novos lotes da Urcus FC-12 e mudaram o padrão de acionamento dela. Eles fizeram o padrão de acionamento que tem na Solfarn SP-35T. Eu fiz um review da Solfarn SP-35T e mostro lá como é que se aciona. Depois vocês assistam o review que eu fiz da SP-35T, porque as novas Urcus FC-12 estão vindo com o mesmo tipo de acionamento da Solfarn SP-35T. Então, no vídeo que eu fiz dessa lanterna aqui, ela como é a primeira, as primeiras, os primeiros lotes da FC-12, ela é o tipo de acionamento antigo. Então, o novo acionamento que está vindo agora, que tem o padrão tático, que você consegue acionar o modo turbo com o botão da cauda aqui, o botão do acionamento momentâneo, você consegue acionar o strobo também aqui por trás, não precisa você vir aqui na frente e clicar, os novos lotes agora da FC-12 estão vindo com esse novo acionamento, igual ao acionamento da Solfarn SP-35T. Beleza? Então, é bom esclarecer isso aí, que se você quiser comprar Urcus FC-12, não se preocupa que ela está vindo com um novo modo de acionamento momentâneo, que é você, aqui atrás você dá um toque apenas e ela já vai acender em 2.000 lumens. Se você der dois toques contínuos, ela vai acionar o modo strobo. Então, ela não precisa ter um botão dedicado ao modo strobo, ela já vai ter essas funções aqui diretamente somente no botão tático da lanterna. Essa minha não tem, porque como eu disse, ela é antiga, mas as novas agora, a FC-12 da Urcus, estão vindo assim já, que é o mesmo padrão da Solfarn SP-35T. Então, vale muito a pena, ela tem excelente custo-benefício, ela manda a luz muito longe, ela manda a luz até 345 metros de distância, ela tem um hotspot bem centralizado e bem forte, em torno da luz dela é mais fechado, ela não é uma antena de inundação, ela não abre tanto a iluminação, é uma iluminação com foco bem fechado, vocês podem depois ver o review dela que eu fiz aí, que eu mostro lá fora a iluminação no escuro. Então, ela tem um foco mais fechado, mas a luz vai mais longe, e a que manda a luz mais longe das 3 aqui, é a FC-12 da Urcus, ela manda uma distância de aproximadamente 340, 345 metros de distância, tanto segundo o manual, quanto nos testes que eu fiz, realmente alcança mais ou menos essa distância, manda a luz muito longe. Então, muita gente gosta dela por causa disso, pela potência que ela tem, pela distância que ela manda a luz, por ela vir completa e por ser muito barata e ter muita qualidade. E também agora, terem sido atualizadas, terem atualizado a FC-12 para o padrão tático da Solfana SP-35T, que tem o grupo tático, que realmente se torna uma lanterna 100% tática mesmo, para uso policial, é perfeita. Eu vou deixar o link do AliExpress dela, caso você quiser comprar, já com o kit completo, com bateria, com tudo, para você comprar aí, porque vale muito a pena. Os valores, eu vou falar um valor médio de cada uma delas aqui, porque dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, os valores vão variar, beleza? Eles vão alternar entre um valor mais baixo e um valor mais alto, por causa da flutuação do dólar, a cotação do dólar está diferente, cupons promocionais que tem no AliExpress, enfim, os valores vão variar de um valor a outro, então eu vou falar mais ou menos um valor médio de cada uma, beleza? Bom, dito isso, da Urcus FC-12, eu passo para a próxima lanterna, que é a Trustfire T21R. Essa lanterna aqui eu adquiri faz pouco tempo, faz aí pouco mais de um mês que eu adquiri ela, é a lanterna tática mais recente da minha coleção, fiz um review dela aí há pouco tempo também, vou deixar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado o vídeo e o review dela, também vou deixar o link do AliExpress a essa lanterna, essa lanterna aqui já é uma lanterna mais potente que a Urcus FC-12, ela possui 2600 lumens, é extremamente potente, são 600 lumens a mais de iluminação que a Urcus FC-12, ela tem um padrão bem parecido até com a Fenix PD35V3, porém ela é muito melhor que a Fenix PD35V3, que tem somente 1700 lumens, e essa aqui tem 2600, tem uma qualidade impressionante, eu mostro tudo sobre essa lanterna no review completo que eu fiz dela, depois assiste aí, é uma lanterna que também é IPX8, a prova d'água até 2 metros de profundidade, resistente a quedas até 1 metro, também tem um botão tático aqui na cauda de acionamento momentâneo, extremamente potente, vem com o kit completo com a bateria do modelo 21700, tem o carregamento USB do tipo C aqui na lanterna para carregar a bateria, é uma lanterna que alcança aí 228 metros de distância, ela alcança já menos distância que a FC-12, porém ela abre mais a iluminação, ela tem um foco mais amplo, ela tem uma iluminação ampla muito boa, excelente, muito forte, um LED realmente de qualidade, e além disso, ela também consegue jogar a luz longe, 228 metros é bem distante, porém é menos que a FC-12, agora a área de iluminação dela é bem maior que a FC-12, então é uma lanterna muito interessante, ela não tem o mesmo padrão tático que as novas FC-12 tem que eu estava explicando aqui e que a Solfanes P35 tem, ela não tem, tá? Essa daqui você consegue acionar o modo turbo dela memorizado aqui nela através do botão de um toque apenas silencioso usando a cauda da lanterna, no botão tático, da forma momentânea, ela aciona os 2.600 lumens, o que é excelente, porém ela não tem o acionamento do strobo nesse botão aqui atrás e nem um botão dedicado para o strobo, só faltou isso para ela ser perfeita. De resto, ela é uma lanterna perfeita, excelente para o seu EDC, ou até mesmo para o serviço policial, para o serviço de vigilância à noite aí, Trust Fire T21R, essa marca é de altíssima qualidade e excelente custo-benefício também, é uma lanterna que vai custar na faixa de R$190 até R$230, R$240, mais ou menos vai ser a faixa de preço dela, beleza? Também vou deixar o link dela do Aliexpress aí com o kit completo, com bateria, com tudo, vale muito a pena, Trust Fire T21R. A próxima lanterna que da minha coleção é a melhor lanterna, eu já falei sobre isso em outros vídeos, e vou repetir nesse, Solfern SP35T, essa lanterna é sensacional, eu fiz um review dela aí completo, assiste depois o review dessa lanterna, para você saber exatamente tudo sobre ela, é uma lanterna que tem 3.600, perdão, tem 3.800 lumens de potência, é quase 4.000 lumens de potência, é extremamente forte, extremamente potente, possui também o botão tático aqui na cauda da lanterna, botão de acionamento tático, excelente esse botão aqui dela, botão lateral aqui, LED indicador de nível de bateria, como as outras também tem, carregamento USB do tipo C, o clipe, também a prova d'água até 2 metros de profundidade, resistente a queda até 1 metro. Lanterna muito potente, com o grupo tático, que eu já vou mostrar nela aqui, porque tem muita gente que às vezes vem comentar aqui, por exemplo, como no caso que eu citei as duas lanternas no início do vídeo aí, as três, a P20iX da Nightcore, a P10iX da Nightcore e a Claro XT11GT Pro, da Claros, que são lanternas que aqui atrás, no botão de cauda, além de elas terem esse botão tático, elas têm um botão abaixo de troca de modos aqui, e dedicado ao estrobo, que você facilita muito no uso tático, porque você não tem que vir na frente, no botão lateral aqui, trocar, você tem tudo ao seu alcance aqui atrás, no serviço tático policial, o que é perfeito nessas outras lanternas, por quê? Porque elas têm o botão tático de acionamento e o botão dedicado ao estrobo, que às vezes no uso policial, no uso de vigilância é necessário utilizar o estrobo também, então já está tudo aqui atrás, já no botão de cauda direto, apenas com o dedo aqui, você consegue acionar sem precisar vir até a frente, você não perde tempo, é tudo rápido e 100% tático mesmo, então eu tive comentários de algumas pessoas que vieram aqui falar que, ah, a Solfone SP35T ela não tem o botão tático, ela não tem o botão dedicado ao estrobo e tal, ela só tem o botão tático, pessoal, esse modo tático que a Solfone colocou nesta lanterna aqui, não precisa ter o botão dedicado ao estrobo, apenas com esse botão tático da cauda você consegue fazer as duas funções, acionar o modo turbo dela, no máximo de 3800 lumens e consegue acionar o modo estrobo também, não precisa ter outro botão, porque qual foi a sacada que a Solfone colocou nesta lanterna aqui, e também está colocando nas novas, nos novos lotes da FC12, é o seguinte, ela tem o grupo normal dela, de modos aqui, que você vai passando os modos e tal, que eu mostro no vídeo dela completo, e ela tem o modo, o grupo tático, né, o modo tático, que como é que funciona? Vou mostrar rápido nesse vídeo aqui, aqui no botão tático dela, se você der apenas um toque, pressionar suavemente, uma vez apenas, você já aciona os 3800 lumens, aciona o modo turbo, aciona o modo máximo da lanterna, apenas com o toque suave, pressionando, sem dar o clique, como tem que ser no padrão tático, de forma silenciosa, sem o clique, de forma momentânea, apenas um toque suave, mantém pressionando, o botão você aciona os 3800 lumens da lanterna, modo máximo e potência máxima, que é o que necessita uma lanterna verdadeiramente tática, solta o botão, ela apaga, pressiona novamente, suavemente, uma vez só, ela acende no modo de 3800 lumens, solta e apaga, ok? Se der um clique e soltar, ela acende, se der um clique e soltar, ela apaga. Ah, mas e o estrobo? Cadê o estrobo? É simples. Em vez de dar um toque só, como você faz para acionar os 3800 lumens, você vai dar dois toques levemente, sem dar o clique, apenas de forma suave, e ela vai acionar o estrobo. Viu? Estrobo. Pronto. Simples e fácil. Um toque, modo turbo, dois toques, silenciosamente, modo estrobo. 100% tática. Não tem discussão. Acabou a discussão aqui. Não precisa ter um botão tático, silencioso, botão tático, silencioso, dedicado para o modo estrobo. Se tiver, melhor, perfeito. Show de bola. Como tem a Nightcore, como tem a Claros. Mas, esse padrão que a Solforne adotou, ela economizou de botar um botão, e apenas com o botão tático de acionamento, você consegue, com um toque, acionar o modo turbo, no máximo, e com dois toques suaves, e de forma silenciosa e momentânea, você consegue acionar o estrobo da lanterna. Tudo de forma tática, 100%. Funciona perfeitamente. Lanterna excelente, sensacional, extremamente potente. Então, nem precisa ter o botão dedicado ao estrobo nela, porque ela tem as duas funções, de modo turbo e estrobo, no botão tático somente, de forma momentânea e 100% tática. Deu pra entender? Deu pra pegar? Agora, as FC-12 também tem essa função. Porém, eu acho a Urcus, a Solforne SP-33, Solforne SP-35T, perdão, melhor que a Urcus FC-12. Ela tem um equilíbrio de iluminação melhor. Ela ilumina uma área mais ampla que a Urcus FC-12, e também manda a luz bastante longe. Ela manda a luz, ela projeta a iluminação até 280 metros de distância. É quase 300 metros, é muita distância, é muito longe. E, ao mesmo tempo, ela consegue iluminar uma área muito grande, muito forte, com 3.800 lumens. E tem esse padrão tático aqui, que você modifica na memória, na programação dela, que é bem fácil de fazer. E eu ensino tudo sobre ela, e mostro tudo sobre ela, detalhadamente, no review completo que eu fiz dela. Depois assiste aí o review dela para você saber mais sobre essa lanterna incrível da Soul Fern, que dispensa comentários. Essa marca aqui, para mim, é uma das melhores marcas do mundo. A Trustfire e a Urcus também estão entre as melhores do mundo, mas a Soul Fern está um degrau acima. A Soul Fern tem uma qualidade ímpar, ela está no nível da Nightcore, da Fenix, da Claros, e até melhor em alguns modelos de lanterna, como no caso da Soul Fern SP35T, que sem dúvida alguma, essa lanterna aqui, é uma das melhores lanternas do mundo, tanto em funcionalidade, em funções, em iluminação, em potência, como em custo-benefício. Essa lanterna aqui está custando atualmente em torno de 230, 250 reais. Vem completa com uma bateria do modelo 21700, com 5.000 mAh, carregamento USB do tipo C, enfim, é uma lanterna perfeita que eu vou deixar o link do AliExpress aí com o kit completo para você comprar ela, caso você quiser, diretamente do AliExpress, da loja oficial da Soul Fern, eu vou deixar aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? Depois você entra aí e dá uma conferida e presta bastante atenção na hora que for comprar, tá? Tem que ir lá e ver ali se está escrito WIF Battery, tem que ver se está escrito WIF Battery ou WIF Without Battery na hora de comprar, tem que estar escrito WIF Battery em inglês, que quer dizer com bateria, para você não comprar sem bateria, teve pessoas que compraram sem bateria porque esqueceram de marcar a opção WIF Battery, então preste bem atenção nisso, quando for comprar essa lanterna tem que prestar atenção nisso aí, na hora da compra ali tem que marcar a opção WIF Battery, que quer dizer com bateria, para a sua lanterna vir completa, com o kit completo com bateria e tudo, beleza? Vai ficar aí o link do AliExpress das três lanternas da Urcus FC12, da Trustfire T21R e da Solfanes P35T, também tem o link do vídeo review de cada uma delas aí para você assistir depois, também vou deixar o link aí do AliExpress lá das Nightcore para você dar uma olhada se quiser comprar e é isso aí, o vídeo era esse o comparativo entre essas lanternas aí que são as top três lanternas táticas da minha coleção atualmente é esse agora cabe a você escolher qual é melhor para você eu gosto das três uso as três são excelentes estão entre as melhores do mundo na minha opinião a melhor é a Solfanes P35T porém essas outras duas a Trustfire T21R e a Urcus FC12 são excelentes também mas a campeã é a Solfanes P35T desse top três beleza? então escolhe a sua e comenta aí as que você tem ou a que você quer comprar e depois vê o vídeo review delas aí e compra através do meu link aí no AliExpress a melhor lanterna que se enquadra para você beleza? esse foi o top três lanternas táticas atualizadas do canal EDC Defensa Oficial valeu fica firme aí deixa seu like um abraço a todos